Pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Beleza? Está vendo aqui o título? Está vendo? Sistema de Coordenadas Geográficas Apostila Faraday. Então hoje, a partir desta aula, nós vamos começar o revisional para o vestibular. Beleza? Veja bem, até o momento era matéria corrente, era matéria que você tinha que ter um certo grau de detalhe e tal. Agora não, agora é ir direto ao ponto. Na verdade, as aulas agora é ir direto ao ponto. Não é você falar para e passo até você chegar ao raciocínio. Eu vou, a partir de agora, jogar o assunto para vocês. Jogar e vocês têm que captar a essência, o filé, o filé do filé do filé do filé, para você fazer o revisional. E a partir de agora, então, você tem que se concentrar em fazer exercício. Eu jogo a informação e exercício em cima. Jogo a informação e exercício em cima, para vocês treinarem para o tão almejado a vaga em uma boa universidade. Beleza? Certinho? Então vamos lá. O primeiro assunto, o primeiro capítulo do Faraday, fala-se sobre cartografia em si, sistema de coordenadas e, se não me engano, fala de projeções. Beleza? Então hoje eu vou falar de sistema de coordenadas. Beleza? Veja bem, o sistema de coordenadas, ele vai servir para quê? Tem uma função. As coordenadas, que nós vamos ver aqui, tem uma função. Quais são essas funções? As coordenadas têm duas funções nobres. Beleza? Professor, quais são essas funções nobres? É a função de te orientar, de te orientar, utilizando o mapa. Olha, utilizando o mapa. Certinho? Olha que bonitinho, gente. E, olha só, e localizar, localizar a partir do mapa. Certo? Então você olha para o mapa e você vai no sentido do movimento e vai vendo lá para onde você vai, utilizando as coordenadas. Ou você olha o mapa, vê valores e localiza pontualmente uma região, uma localidade. Certo? Então você vai localizar. Olha só, olha como é facinho. Pessoal, o mapa é uma figura bidimensional. Certo? O mapa é uma figura, figura de duas dimensões. Certinho? Beleza? O mapa é uma figura de duas dimensões. Não é? Não é facinho? Aí você pega esse dois aqui e diz, olha, numa figura de duas dimensões, bidimensional, você o quê? Você vai ter que usar, no mínimo, duas informações, né? Para localizar alguma coisa ou se orientar. Então você vai ter a necessidade de duas informações. Se você tiver uma, não vai dar para localizar. Não vai dar para se orientar corretamente ou completamente. Se tiver mais, é meio difícil. Por quê? Porque a figura mapa tem duas dimensões. Então você pode ter, no máximo, duas informações. Certo? E quais são essas informações? Essas informações, elas, olha só, elas são chamadas de longitude, longitude, certo? E latitude. Então a coordenada é a conjunção dessas duas informações. Longitude e latitude. Ah, professor, e se eu só tiver a latitude de um lugar? Um, não vai dar para localizar nada e não vai dar para se orientar direito. E se tiver só a longitude? Um, não vai dar para se orientar e nem localizar direito. E se não tiver nenhuma? Aí você não tem nem como localizar e se orientar. Certo? Então tem que ter as duas juntinhas. Tudo bem? Certinho? Facinho, né? Então vamos lá. Olha só, a longitude, ela vai variar de 0 a 180 graus, tanto para o oeste quanto para o leste. Só lembrando que esse 0 grau de longitude aqui é o famoso meridiano de Gwyneth, certo? E lembre, os meridianos são as linhas imaginárias que servem para localizar ou dar valor às longitudes. Então, olha só, você tem aqui o meridiano de Gwyneth, chamado também de meridiano inicial, certo? Meridiano de Gwyneth, beleza? Olha que facinho, gente. Vou até desenhar o meridiano de Gwyneth aqui para vocês, ó. Aqui a estera, aí o meridiano são aquelas linhas imaginárias que vão de um polo ao outro, não é? E aí você vai entender, olha só, você vai entender, deixa eu desenhar um minutinho aqui. Aí você vai entender, olha só, é polo norte, polo sul, o meridiano é ali, cai de um polo ao outro, passando pela superfície da Terra, certo? É legal você lembrar do meridiano de Gwyneth, né? Vou colocar aqui, ó, Gwyneth, certo? Porque ele vai separar, além de determinar os valores de longitude, a organização deles, ele vai dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério ocidental, o famoso a oeste de Gwyneth, e o hemisfério oriental, o famoso a leste de Gwyneth, certo? Beleza? Então, olha só, você tem esses dois hemisférios aí, beleza? Lembrando que vai de 0 grau, que é Gwyneth, até 180 graus, que é o antimeridiano, que teoricamente é a linha internacional da data que passa atrás de Gwyneth, beleza? A latitude, ela vai variar de 0 graus a 90, 0 grau a 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. Lembre, norte-sul é coisa de latitude, leste-oeste é coisa de longitude, certo? Esse 0 grau aqui é o chamado ciclo máximo, que é chamado de linha do Equador, que é o maior paralelo que tem, né? Beleza? Olha só, você pode chamar de linha do Equador ou paralelo do Equador, beleza? Olha só, gente, paralelo é a linha imaginária que ajuda a gente a calcular as latitudes. Meridiano é a linha imaginária que ajuda a gente a calcular a longitude. São vários meridianos, e o mais importante é Gwyneth, porque organiza esses valores. São vários paralelos, que tem todos eles um valor de latitude, mas o mais importante é a linha do Equador, porque organiza os valores da latitude a partir dele. E aí, professor, e aí, e o Equador, ele é importante também? É lógico que ele é importante, olha ele aqui, a linha do Equador, olha que bonitinho, beleza? Que vai nos determinar dois hemisférios. O hemisfério norte, também chamado de hemisfério setentrional, certo? O hemisfério setentrional e o hemisfério sul, que é chamado de hemisfério meridional, certo? Meridional. Olha uma coisa legal que você tem que lembrar. Quando se varia, né, muito a longitude, você vai ter uma variação também dos cursos horários, certinho? Então, vamos dizer que a longitude, né, nos faz lembrar de os cursos horários. Quando se varia muito a latitude, se varia muito os climas, né, por causa da curvatura da terra, né? E aí a insolação, ela vai diferente, gerando as zonas térmicas. Então, toda vez que você vai ver latitude, você vai lembrar de clima, certinho? Olha só que bonitinho, gente. Olha que facinho, viu? Facinho, né? É bem simples. Bom, no mesmo capítulo, é... É... Da... Primeiro capítulo da mochila revisional Faradon, que vocês, com certeza, já têm acesso a ir, tem um outro assunto muito importante. Muito importante, certo? Qual é esse assunto? Esse assunto é você saber sobre a cartografia. Cartografia. Certo? Beleza? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha nisso? Vamos lá. Professor, o que é a cartografia? Cartografia é a ciência que estuda ou pronós, pronós, mapa. Certo? O que é o mapa? O mapa, nós vamos chamar de... Entre aspas, desenho informacional. Informativo. Ou seja, é uma figura que representa o espaço e nos informa. Inclusive, a partir das coordenadas, dá para a gente localizar as coisas e se orientar de uma forma bem fiel. Certo? Então, é um desenho informativo, o mapa. Certo? Veja bem, essa produção do mapa aqui, ela pode ser... Ela pode ser de dois tipos. É bom você lembrar disso. É... O passado. Como que era a produção do mapa? Produzir mapa, você coloca assim, ó. Produzir mapa, produzir mapa, dependia mais do talento da pessoa. Produzir mapa era uma arte. Certinho? Era uma arte. Certo? Beleza? Não cai muito isso em prova, né? E hoje? Hoje, já cai muito em prova. Hoje, produzir mapa... Produzir mapa... Depende... Da técnica. Hoje, depende mais da técnica. Certinho? Beleza? Então, olha só. Então, você tem que ter o quê? Acesso à tecnologia. E tem uma tecnologia que faz com que haja a produção de mapas bem perfeitinhos, assim, ó. Bem bons os mapas, né? Então, olha só. Essa técnica, por exemplo, leva você a produzir o que a gente chama de mapa digital. Certo? Professor, e esse mapa digital? Qual que é a tecnologia mais influenciadora? Você pode lembrar de sensoriamento remoto. Ou seja, dados por sensoriamento remoto. Beleza? E aí, é muito legal você lembrar, sim, dados via satélite. Certo? Que você acaba o quê? Que você acaba... É... Satélite. Que você acaba o quê? E acaba, né, é... Utilizando esses dados e produzindo um mapa bem mais fidedigno à realidade. Certinho? Viu como é fácil? Agora, o que mais você vai usar numa prova de vestibular é o estudo e análise do mapa. É você fazer uma análise. Certo? Beleza? E nas próximas aulas, o que você vai perceber? Que nós vamos mexer muito com o mapa temático. Mapa temático. E o mapa temático, nós vamos ver alguns elementos deles, né? Alguns elementos informativos. Elementos informativos que ele tem. Por exemplo, para quem serve o título? Certo? Para quem serve a legenda? Dentro tem algumas linhas, por exemplo, as coordenadas que a gente já viu. Não é? O que é uma coordenada? O que é uma projeção? O que é a escala desse mapa? Então, você tem o quê? Você tem um mapa temático. Agora, você tem mapas, mapas bem genéricos, viu? E aí você tem mapas técnicos, certinho? Que você precisa o quê? Você precisa de um conhecimento maior para você estudar, né? Como, por exemplo, as famosas cartas, cartas náuticas, cartas aéreas. Seria uma espécie de mapa, não é? Com alguma informação a mais técnica, não é? Não é qualquer um que lê, interpreta isso. E as anamorfoses, anamorfoses, que são o quê? Que são aqueles mapas todos deformados para mostrar uma proporção de algum fator geográfico. Por exemplo, se nós tivéssemos os mapas dos colégios do Maranhão, e o tamanho do colégio fosse o percentual de aprovação dos vestibulares, o Articep seria o maior colégio de todo o Maranhão. Por quê? Porque é o que mais aprova em termos relativos. Está vendo? Então, você cria o tamanho a partir da proporção. Certinho? Beleza? Próxima aula, a gente volta para continuar justamente falando um pouquinho de cartografia. Um abraço para vocês. Tchau, tchau!